O segundo posto, o Havaí leio ambulância muda, o quarto posto, na ambulância muda, vim na rua. Mas eu, eu vim lá, bairro de Tede, de cá na ambulância. E não fui a viajar, eu vim na quinto posto, vim na ambulância, vim na rua, terceiro posto, e o primeiro posto. Então, eu peço de quase um tamanho que você vá no al Respondeiroz e devolver seu desejo direito, em se ela igualmente des gained CPU, e eu o convolver seu poder. Por que a vida seja escondida e concreva? NamWoman e avivíamos de um ano? Com Murata! Com Murata! Com Murata! E aí, com Murata! as pessoas que eu tenho que viver nesta ilimponente e não serão brinca não se aramos com todos os meus pais com os pais nós temos que viver para poder viver nós temos que viver nós temos que viver e lutar o que o primeiro a quem quer dizer é que você quer dizer para seguir nós tivéssemos nós temos que ir Eu não tenho nada no terceiro posto, não tenho nada no segundo posto, não tenho nada no primeiro posto. Mas eu vou levar para Namunho. Crianças de Namunho, oi! Para aqueles que não percebem, comecei por dizer que não vou fazer um grande discurso. Hoje é um dia especial para Namunho, porque o município de Climane, dentro do seu programa social, tem vindo a fazer atribuições de meios, sejam eles para servir de ambulância ou de carro funerário. Nós começamos pelo segundo posto, no Isidua, onde oferecemos uma ambulância. Depois fomos para Inhangome, no quarto posto, onde também oferecemos uma outra ambulância. Conseguimos alguns recursos, algum dinheiro, para adquirir esta viatura funerária. E nós pensamos, bom, como o segundo posto e o quarto posto já beneficiaram, é a vez do Namunho. Porque muitas pessoas dizem que, ah, Namunho é um lugar esquecido. Não, nós não esquecemos Namunho. Estamos juntos? Sim! Estamos juntos? Sim! Nós não esquecemos Namunho, porque nós sabemos das dificuldades que vocês têm enfrentado, na altura em que perdem um ente querido. E essa é a altura mais difícil na vida de qualquer pessoa. Você perdeu sua esposa, seu marido, seu pai, seu filho. E, às vezes, esse azar vem no dia em que você não tem nem sequer uma quinheta no bolso. Quando você já gastou tudo. Então você não sabe o que fazer. Então nós decidimos que vamos apoiar um pouco esses nossos irmãos que têm dificuldades, naquele momento mais difícil. Não sabem como transportar o seu familiar para a sua última morada. Então nós vamos deixar. Este carro vai estar baseado aqui, no posto. E eu quero pedir a todos para conservarmos este carro. Se vocês verem o motorista a usar mal este carro, por favor, avise-nos. Porque este carro não é do município. Este carro é vosso. Este carro é dos munícipes de Climane. No caso, é apreço dos munícipes de Namuí. Mas nós temos que nos organizar em torno dos nossos secretários, em torno das nossas estruturas, que é para não haver abuso também. Porque eu costumo haver, ou temos visto em outros sítios, em que em vez do carro servir para transportar urnas, para apoiar as famílias daqueles que estão em necessidade, o carro é usado para transportar bebidas, carga, sacos, tábuas. Nós nos perguntamos, aquele carro não era para transportar bebidas? Temos visto algumas ambulâncias saindo dos distritos, quando vêm para cá, estão cheios de sacos. Deveriam tratar pessoas. Há pessoas que precisam desses meios. Então isso vai depender da nossa vigilância. É importante que cada um de vocês estejam atentos, porque este carro é vosso. Cuidem como se fosse o vosso próprio carro. E se vêm alguém a usar mal o carro, faz favor, informem ao secretário do bairro, informem ao chefe do posto, ou mesmo informem a alguém do município ou a mim próprio. Porque este carro não caiu do seu. Este carro é resultado daqueles impostos que vocês costumam pagar aqui 5, 5, 10, 10 em cada dia. Nós recolhemos aquele dinheiro e vamos guardando. Quando chegar um montante, compramos uma ambulância, ou um carro funerário, ou arranjamos a estrada, ou colocamos água, ou então eletricidade. É o vosso dinheiro, é a vossa contribuição. Por isso, é importante que vocês valorizem. E também para recordar aqueles que costumam afintar o fiscal para não pagar. Quando você paga, não está perdendo aquele dinheiro. Aquele dinheiro há de voltar aqui para o bairro e para ti, em forma de uma ambulância, em forma de um carro funerário, ou em forma de estrada, ou hospital, ou escola. Portanto, aquela contribuição que vocês pagam ali no mercado não é dinheiro perdido. É como se vocês estivessem a guardar aquele dinheiro que é para depois poder beneficiar a todos e poder beneficiar o bairro. E depois, nós nos afirmamos já estamos arrumando. Há Pourramo! Amo namo inyua Kaleu! Amo namo inyua Kaleu! Ande muavei o namo inyua Kaleu! Chuwabo wa Zerimele! Chuwabo wa Venye! Nota Mariani, abalaka!